Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estamos de volta com Stranger Deep Stranger Deep, aqui na ilha cara, acabamos de formar aí um acampamento básico tá Saímos aí do acidente de ontem, primeiro vídeo da temporada E cara, estamos no segundo dia eu acho que né E temos muitas possibilidades Tô com meu machado torante Estou bem de vida, acho que só tô tomando muito só napinha Talvez eu deveria ficar numa sombra Vou fazer logo esse abrigo aqui talvez, não sei Bom, o que eu quero fazer aqui é dar uma explorada em volta aí E fazer algumas coisas que a gente tá precisando Mas vamos começar aqui, eu quero só lembrar vocês de deixar o like aí no vídeo E se inscrever no canal galera, pra dar um apoio aí pro canal Pra crescer e pra eu sempre trazer conteúdo todo dia Certo? Tem uma coisa aqui que a gente pode fazer Que é o cinto de ferramentas Slots Novos slots, teclas de atalho Então Liberou ali ó Número 1 Acho que a gente pode clicar aqui E eu não sei como faz pra usar Será que eu tenho que largar ele e apertar o 1? Não Pressione aí pra pegar Se eu segurar o 1 Ah, acho que agora deu Vamos mudar pra faca Exatamente Tem que deixar segurando o 1 Compreendi cara Então a gente tem agora Ah não, tá bloqueado O que a gente tem que fazer, né? Vamos ver aqui no Vamos ver aqui no Pereguedé Acho que a gente vai fazer uma lança, cara Bruto lança Aqui ó É um pau só Um pau desse Aqui ó Tá Porque o que acontece, né? Se vier um tubareio A gente dá ali, né? Dá pra pegar bichão Acho também, né? Vamos ver Uhum Entendi Dá pra pegar sardinha também? Ou tem que ser com a lança de pesca? Nemo eu não quero Quero sardinha Não dá, né? Tem que ser com a lança de pesca De certo Só o serigueijo Vamos ver o que temos aqui, cara Aqui tem alguma coisa interessante, né? Não sei Tem uma zelga marinha Sobe aí Não tem nada Ah, aqui ó Baú Pressiona o tab pra abrir Couro Tá Só tinha couro E mais nada Acho que aqui perto tem outras coisas Tem uma gaviota ali, ó Será que dá pra matar essa danada? Se eu ver fibra, cara Eu vou pegar Porque eu tô sentindo que Fibra é uma coisa super importante, hein? Vamos botar a lança de novo na mão? Pô, tu sabe que eu devia Deixar algumas coisas aqui no acampamento Ó, fibra Fazer corda O que aconteceu aqui? Mais fibra Ela desaparece escondida, né? Ilha da mãe O que é que tem aqui? Pressione para pegar Ah, a planta Nem dava pra ver direito Vamos largá-la aqui, ó E... Aqui é flor de uca, né? Vamos aí Vamos largar o couro aqui também Esse siri, brother Eu vou botar na fogueira Só tem que abrir com a faca, né? Ó o nojinho, nojinho Nojinho Segure Para a nexo Beleza, vamos deixar fazendo aí Ahn... Cara, acho que essa marreta Eu posso deixar também Por enquanto Vamos levar faca, machado Lança e... Parada de corda, né? Vamos nessa Não interessa Tem algum barco aqui Parece, né? Será que eu vou ali? Tem um mito que tem Tubarão, cara Não tô... Preparado Que merda é essa aqui, cara? Não sei se eu tenho que ir com o bote Se eu tenho que ir nadando Estrelas do mar Estrelas do mar Parece ser um lugar bacana Esse aqui Sobe Não sobe, será? Será que não sobe, cara? Pô, é só dar uma mãozada ali Que ele já alcança Ah, aqui, ó Sobe, puto Pneu Tá, o que eu faço com o pneu? Talvez eu tenho que dar uma machadada nele? Uh, faz Subiu culinária Coisa estranha Dá pra pegar o pneu Ah, já sei, meu irmão Sabe o que que acontece? Deve ter um barquinho Pra gente fazer com o pneu Comestíveis Consumíveis Não Veículos Aqui, ó Pneu de base Tá desligado na parada? Se eu mirar aqui E segurar isso aqui Deixa eu ver aqui Ó, eu quero veículos Veículos Dois pneus Falta corda Claro, né? A gente tá sem corda Vamos botar esse negócio aqui Vamos Entendi Fazer um barquinho Fazer um barquinho Barquinho Não sei se é barquinho Mas Deve ser algo que flutua Opa Vamos lá Tem uma escada Não dá pra entrar aqui embaixo, não Uh, rapaz Segura pra abrir Hello Caralho Vê quanta água Tem nada aqui, não? Tá de zero Tem nada aqui, cara? Acho que não, né? Porra Que sacanagem Vamos subir pra riba Oh, que gerro dos quentos Cilindro de oxigênio Manda Mais couro Porra, rapaz Calma aí Comida Mais cilindro E Aê Lança de pesca Pegar a chardinha Pode ter certeza Que é pra isso Só que eu não confere melhor E ver se não tem mais nada Dá pra subir aqui Nem se segurar o O espaço Ui Não tem nada aqui em cima, né? Fala a verdade É, só faltou a cordinha Pode fazer o pneuzão Não dá pra carregar o pneu Certo E Pelo jeito Não tem tubarão aqui Meu inventário Tá quase cheio Acho que eu vou voltar ali Pro acampamento E guardar essas coisas Tudo Cara, tive que dar uma dormida, hein? Não tá fácil É... Aproveitar porque Assim Fogueira Ela vai... Acabou lento Eu devido botar mais Pô, gente O que aconteceu? O que aconteceu? Tô precisando de uma comida, tá ligado? Vamos ver se a gente pesca alguma coisa Aproveitar esse fogo Mas você sabe o que eu queria, cara? Que tem sardinha, hein? Uh Saiu uma... Uma... Conquista, cara Acho que Primeira picha Que tu pesca Beleza Tá, eu queria fazer a corda Pra ir lá ver A questão do... Do pneu mesmo Mas tudo bem Vou jogar isso aqui no chão Pegar a faca Acho que dá pra Desossar Cara, é muito fresquinho, né? Tá na... Tem que comer Essas paradas Tudo mesmo Porra, essa linha minúscula Dá um filézaço Aí, ó Parece um... Deixa eu botar aqui O pichinho Ah, não O cavaço velho, né? Ai, meu Deus do céu Lá vou eu Não dá pra botar mais de um, né? Extinguir, extinguir Tem que fazer aquela... Aquela bagaça lá Deixa eu ver aqui Tem uma bagaça aí Que tu coloca aqui, ó Só que eu não tenho corda, cara Que merda E se a gente achou uma fibrinha Se eu achar uma fibrinha A gente vai juntar com essa que eu tenho Fazer um... Uma corda E vamos lá pegar aqueles pneus Aqui, ó Maravilhei É isso que eu quero Agora a gente consegue fazer uma corda Será que não tem mais nenhuma outra aqui? A Yuka não vai nunca mais na vida crescer? Aqui é flor de Yuka Será que eu vou ter que plantar a Yuka? Para ela crescer Tá Acho que agora a gente já tem Material para ir ali fazer a parada Corda, beleza Tem um safo de tubarão O que é aquilo ali, cara? É uma raia, ó Ih, rapaz A água encheu mais aqui Olha a impressão minha Ah, tá Tá aqui os Os pneus Vou botar junto aqui E vamos ver aqui, ó Segura Consumíveis Veículos Ah, cara Nível 3 Que bosta Eu tenho que fazer Então primeiro esse aqui, ó Que é 14 Dois dias sobrevividos Eu achei que eu já estava no terceiro Esse aqui com bola de tênis Bola flutuante Tá Beleza Não dá pra fazer ainda Bom, vamos ver aqui Cara, eu acho que A maré encheu Não sei se tem isso nesse jogo Ou não Tem mais, tá Arius Vamos pro próximo A gente foi no avião Vamos nesse aqui Tem esse aqui, ó Fizem aquele barco lá perto De onde a gente está acampando Esse barquinho aqui Parece que é gigante Deve ter trazido um cilindro Hum Deve ter trazido um cilindro Eu tenho dois cilindros Tem alguma coisa aqui Barril Isso aí é pra fazer Aí, garoto Isso aqui é pra fazer Certamente Porra, isso aqui Eu vou aqui Um chinelo Ah Uma cara de disco Isso aqui certamente É pra fazer Um Um flutuável Um Bicho que flutua Aqui, ó Barril base Nível 4 Cara, não tem tubarão aqui, né Velho Ih, rapaz Tem tubarão Ah, meu caralho Ah, meu Deus Olha ali Meu Deus Sobe aqui Pelo amor de Jesus Cristo Que bicho louco, cara Ele não entra aqui, né O que é isso aqui? Hum Olha só Não sabia que dava pra pegar a caixa Lanterna Filtro De veículo Opa Então Deve dar pra pegar aquela outra caixa Também Será? Sai tubarão Filha da P Dos infernos Como é que eu vou sair daqui, cara? Vou entrar aqui, ó Uh, rapaz Binóculo Sinalizador Vou levar tudo Olha Ah, sem espaço no inventário Deixe-me Fode Será que não cabe coisa nessas caixas? Deixa eu ver se dá pra botar Não, não, pega aqui o machado, maluco Mas que maluco, cara Vamos ver se dá pra botar alguma coisa aqui dentro Motor É Deixa eu ver A lança, talvez Não, não vai mais nada Tá Tá Esse aqui não vai Então Esse Esse aqui Deve ir alguma coisa Esse aqui eu pego E esse aqui deve caber Vamos botar flor de uca Será que cabe mais alguma coisa? Essa parada aqui não cabe Então pega aí Eu acho que eu vou ficar com a lança, hein? Meu Deus, que confusão Vamos ver se a gente pega esse aqui, ó Aí, garoto Conseguimos levar tudo Ai, meu Deus do céu Vai, cara Vai Eu sou o otário Ai, meu Deus Ele vem até aqui Não, né Que doidão, cara Você é fora? Você é fora? Acho que eu tava andando abaixado ainda Burro Nossa Caralho, velho Cadê o machado? Ele saiu do slot, ó Ai, tu sem espaço Tá, vamos largar as caixas aqui, ó Vamos botar aqui do ladinho aqui Ó, do ladinho Empurra Pode ser, pode ser Vou puxar pelo canto aqui Volta pra cá Puxa a pontinha Será que fica certinho em cima, assim? Benita Pim Tá bom, tá bom Tá, e vamos largar essa madeira aqui também Esse motor É no motor, isso? Peça de combustível E Beleza, ficou no 1 agora Tá Pequeno peixe, uma porção Onde é que tá o peixe feito? Segure para anexo Não sei Será que esse peixe aqui que eu tô na mão Tá feito ou não tá feito? Enfim Vamos pegar aqui a Que nos interessa Cara, eu tô abaixado Aqui, ó Pô, eu tô achando que a gente vai ter que construir uma base aqui mesmo, tá? Eu não queria construir Explorar outras ilhas Vai que eu acho uma melhor Aqui, ó Tem paradinhas Pô, tem que pegar isso aqui, hein? Tem que pegar Agora a gente consegue fazer o O suporte na fogueira, ó Isso aqui é alguma coisa? Parece que é, né? Mas tá enterrado na... No mato? Enterrou no mato A gente tem que voltar e pegar aquela outra caixa, ó Acho que dá pra pegar Bicho, ó Olha aqui, ó Meu Deus Ai, que bom Nossa, olha só Olha só, quanto Caralho, velho, quanto Que dia que a gente tá? Dia 2 Será que a cada 2 dias Será que a cada 2 dias essas plantas dão respawn? Que porra é essa aqui no chão? Mais uma, ó Ótimo, corda pra caralho, olha isso aí É isso aí Ahn... Velho, eu acho que eu quero fazer sabe o que, na real Aqui em cima do fogo Vamos pegar aqui, ó Tem uma parada que eu acho que é mais interessante Que é isso aqui, ó Tá desligado? Tem que pegar só um pano aqui, ó Meter pro lado de cá Aqui assim, ó A gente vir aqui Não Não, não Não tá como eu quero É... Defumador Tá aí Vamos dar uma girada Legal Ah, acho que é porque tá Essa parada aqui, ó Será que é porque tá Meu Deus do céu Esse é onde para pegar Agora vamos ver Cara, que merda Deixa eu ver porque esse aqui tá perto Deixa eu ver porque tá um negócio de água perto, velho Opa Vocês viram? Fiscou Eu acho que não vai dar, né? Uh Defumador Jesus Christ, man Tá Vamos ver se a gente consegue colocar Segure para, nexo Um Dois Três Quatro Cinco Ah, vamos ter que pegar madeira aqui Ah, vamos ter que pegar madeira aqui, hein É... Vou ter que botar isso aqui também Mas eu acho que vou ter que montar uma fogueira melhor, hein Porque esse aí tá meio... Bagunçadinho Encher de lenço aqui Pronto Show, temos aí então um defumador, né? Maneiro, né? Acho que é o... É o que é bacana Tem uma coisa aqui, hein Vamos fazer corda Será que eu fiz tudo que dá pra fazer? Ah, dá pra fazer pilha de corda agora Tá, eu tenho que deixar alguma coisa pra cá, cara Senão vai ficar muito item, né? Não dá Vamos deixar essa lança É... Vamos deixar isso aqui também, tá? Porque eu tenho corda, então tá bom Eu tenho duas cordas, é isso? A bússola E a faca Vamos com a lança, na real Uh, rapaz Mas é uma caixinha Vou nem ver o que é Vou levar direto Onde será que tem água por aqui? Estou com sede Ah, garoto Tem aqui, ó Tem que botar folhinha ali pra ti, ó Pronto Só pra... Dar um crown, entendeu? Vamos botar isso aqui É, não adianta botar em cima Muito trabalho Pelo menos vira, né? Caralho Olha o tamanho dessa barreta Ferramentas de construção refinada Boa durabilidade Certo pra construção Uh E a no fio fósse aqui agora Cara, será que a gente consegue Explorar mais um negocinho aí? Eu não sei Aparecer alguma coisa aqui no... Aqui na frente, ó Ih, serpente marinha Vamos ver o céu Ah, é um barcaço, velho Vou morrer Tá, deve ser fora daqui Deixa O que é que subir culinária? Não entendo Vamos ser fora daqui, vão Aqui não é um lugar pra eu ficar, não Ah, meu Deus Tubarão, velho Não, o que que foi isso? Meu Deus, galera Acho que o tubarão me pegou Caralho, velho Sobe aqui e faz alguma coisa Pelo amor de Deus Ui, mais inlatado Acho que o tubarão não vem aqui dentro, não Pega essa caixa aí Ah, fita adesiva Pano Sei lá Vou pegar tudo que eu puder Ah, é que não tem nada O tubarão me mordeu, hein Não Minha vida Não diminuiu Talvez tenha alguma coisa aqui que eu não estou vendo agora Depois eu quero ver o que tem nessa caixa Vem, fica com a lança aí Vamos ver, eu peguei tudo aqui, né Estranhíssimo é isso aqui, né? Não tem nada aqui De noite, velho Tem que voltar pra base Ah, aqui sobe Pneu, cara Legal Legal, a gente já achou dois lugares com pneu Ih, vamos fazer isso aqui Vamos Achamos dois lugares com pneu E O que mais? Tonéis, né? Cilindros Cilindros não, é Barril Corre, cara Corre, corre Corre, corre Corre Ah Jesus Ah, selecione para pegar Olha se dá pra gente comer aqui Acho que a gente vai ter que comer tudo Espero que seja pronto Porque eu não Aê, rapaz Subiu tudo E daí tomou um H2O aqui Uhum Faltou só um pouquinho de água Mas está caindo mais Ai, ai Beleza Vamos organizar As tretas E acho que vou dar uma dormida, hein Cara, eu dei uma arrumada aqui Mas temos um problema, amigos Eu acho que eu encostei naquela cobra Ou Ou foi o tubarão, não sei Eu estou vendo umas bolas no meu braço, tá ligado? Daí eu estou vendo aqui nas estatísticas A condição de envenenamento, cara E Bom, a gente vai ter que ver aqui algum consumível Eu não sei o que que é agora Eu tenho umas plantas aí repelendo de tubarão Não Não sei se é esse antídoto aqui, ó Eu tenho essa planta Vou pegar um BHDD Desse Vamos pegar uma corda Tá E vamos pegar a planta aqui Isso aqui, ó E vamos ver se vai Antídoto, ó Que legal Parece ele escrito Vamos tomar Aê, saudável Ai, obrigado, Deus Ai, qual é bom ser uma pessoa Que lê as coisas, né Qual é bom Como é que estamos aí? Beleza, minha vida Caiu um quadradinho ali É isso aí Vamos tomar uma água aqui Completamos de água Precisamos de comida But Eu vou ficando por aqui, meus amigos A gente hoje fez uma organização Damos umas basculhadas Continuaremos Com certeza Continuaremos Temos que subir de nível Para fazer Embarcações, né, cara Eu organizei as caixas Olha só Botei bastante coisas aqui Organizada A gente vai fazer logo Um motorzão Para fazer um barco aí E tal É isso aí Essa lâmpada é muito legal, hein Gostei essa lâmpada aqui, ó Ela ilumeia bem Só que ela deve ter uma bateria Alguma coisa assim Que eu não sei ainda Te dizer Mas é isso, pessoal Quero pedir aí Para você Pôr o like nesse vídeo Se inscrever no canal Para dar aquele apoio maroto Para o canal bombar E continuar Sempre com conteúdo bom Aí para a gente Todo dia, tá jóia? Quero agradecer Para caramba A galera que já faz isso E está sempre aí Apoiando o canal Obrigado demais Para vocês todos Que comentam Coisas boas aí Muito bom Ouvir aí Todos os comentários Positivos, cara Valeu É isso aí, meus amigos A gente se encontra logo mais Esse aqui foi Stranger Deep E até o próximo Tchau Obrigado.